Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Um feliz domingo para você, meu irmão. Um feliz domingo para você, minha irmã. Hoje é o dia do Senhor. Dia de missa, dia de Eucaristia, dia também da família, dia da alegria, do encontro com as pessoas. É com a alegria que nós nos encontramos também aqui no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Justamente por ser hoje domingo, eu tomo como palavra de Deus para a nossa meditação hoje, o Evangelho do dia. O Evangelho deste vigésimo quinto domingo do tempo comum. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, do versículo 1º ao versículo 16. Mateus, capítulo 20, do versículo 1º ao versículo 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores um denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes E de também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta e da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, na undécima hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes Por que estás aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes, e de vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na undécima hora, cada qual recebendo um denário. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, pensando que receberiam mais. Eles também receberam cada qual um denário. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam uma hora só. E tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso. Então, ele respondeu a um deles. Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último, o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão primeiros. E os primeiros, últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com esta parábola, Jesus quer deixar muito claro para todos nós que o nosso Pai é um Deus extraordinariamente bondoso. É um Deus, um Pai de misericórdia. Sim, um Deus que quer dar a salvação a todos. O Pai das misericórdias enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Independentemente do momento em que a pessoa se converte para a fé cristã. Se essa pessoa se converte sinceramente, a graça da redenção de Jesus alcança aquele coração, transforma aquela vida, dá à pessoa a condição de se tornar cidadão do céu, cidadã do céu. Dá àquela pessoa a graça de continuar a sua vida, a sua caminhada terrena, orientando agora os seus passos para a eternidade em Deus. Então, existem pessoas que pela graça de Deus, elas já entram nesse compromisso de fé, nesse compromisso com o reino de Deus, cedo. São crianças, adolescentes, jovens, que logo cedo abrem o seu coração dando a fé, Deus seja louvado. São os operários da primeira hora. Existem outras pessoas que se convertem lá no fim de suas vidas, operários da última hora. O importante é a conversão. Mesmo que ambos ganhem a mesma graça, o mesmo pagamento, o mesmo denário, não importa. O que importa é que ambas as pessoas receberam gratuitamente a salvação de Cristo. É isso que Jesus louva no Evangelho de hoje ao contar esta parábola. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, durante esse tempo de pandemia, nós nos deparamos também com muitas pessoas que foram acometidas pelo drama do desemprego. O Evangelho de hoje deve também nos tornar solidários com esses irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje deve também nos levar a meditar a realidade de famílias que estão sendo profundamente massacradas, famílias que estão sendo arrasadas pela falta do emprego, pela falta do trabalho e, consequentemente, também pela falta do salário tão importante para a subsistência familiar. Por isso também nós queremos nesse domingo, dia do Senhor, rezar por essas famílias. Famílias que não têm lar, famílias que não têm emprego, famílias que não têm uma vida digna, uma vida digna de ser humano. De ser humano. que a misericórdia do Pai possa também tocar o coração de homens e mulheres de bem, de modo que haja também na nossa sociedade trabalho digno, salário justo. que os nossos governantes de modo especial possam também fazer com que a justiça social aconteça, o reino de Deus se manifeste no mundo em que vivemos, de modo que os empobrecidos do nosso mundo não vivam mais oprimidos pela tristeza, pelo desespero, por causa do desemprego, da falta de uma vida digna. Rezemos ao Pai das Misericórdias, confiando todos os desempregados e desempregadas, confiando todas as famílias que não têm um lar digno para morar. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Peçamos a bênção de Deus, bênção também esta extensiva aos nossos familiares, aos objetos de piedade que apresentamos e sobretudo a água que trazemos conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sobre todos vós, sobre esses objetos de piedade e sobre esta água, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.